E termino este Jornal da Noite ao sabor do Café dos Mosteiros, que realiza a sua oitava edição do Festival do Café, que decorrerá entre os dias 22 e 23 de abril. É sempre no mês de abril. Um município cujo café conquistou o mundo, realiza um festival em homenagem a este produto. 2022 é o ano da oitava edição e a programação já foi aprovada em sede de reunião camarária. E tem várias vertentes, conforme explica o autarca Fábio Vieira. Teremos a corrida do café, teremos vários concursos, concurso melhor bolo do café, melhor poesia sobre o café, teremos aí um concurso café com a junta. Vamos ter feira de produtos made em fogo. Portanto, será o momento para promovermos o café enquanto produto biológico, mas também promovemos o café enquanto produto turístico e elevado valor para a nossa economia local. Também será o momento para continuarmos a trabalhar esta agenda de internacionalização do café no fogo. No plano desportivo, a novidade desta edição vai para a realização de uma prova especial da corrida do café para crianças. A conferência sobre agroindústria enquanto vetor de desenvolvimento é um dos pontos altos do festival este ano, que conta com a participação de uma delegação do município de Ancião, Portugal. Esta conferência será ministrada pela Associação de Desenvolvimento de Terras de SICO, que tem conhecimento, know-how e muita experiência em matéria de cooperativas agrícolas, do empreendedorismo ligado ao setor da agroindústria. Um milhão de escudos é o montante orçado pela Câmara dos Mosteiros para a realização da oitava edição do Festival de Café. O certame está agendado para os dias 22 e 23 deste mês na cidade de Igreja.